Fala cambada, eu sou o Rodrigo Giacom e esse é o canal do Gordzilla. E hoje, meu camaradinha, Natal, né? Você acredita em Natal? Você acredita no Papai Noel? Parabéns pra você. Eu não acredito, mas assim, época de muita comida, época de muita bebida, época de muita falsidade e época de sobra, né? Sobra muita comida. Então assim, sei que você deve estar meio de ressaca ainda de ontem à noite, que você deve ter enchido o carro. Eu mais ou menos. Mas hoje a gente vai fazer uma receitinha com sobra de ontem, porque também enjoa, né? Você vai pegar a mesma comida de ontem pra comer hoje, tem que dar pelo menos uma retrabalhada nela. Então hoje nós vamos fazer um franguinho cremoso. Meu, já salivei porque fica bom. Primeiro se liga no que você vai precisar. E agora que você já viu, o que eu fiz? Tinha sobrado um pedaço aí, quase inteiro, de peito de frango. Você pode usar chester, peru, o que você quiser. Se quiser usar a parte da coxa, use o que você quiser, fião. Então, pega, eu só desfiei já, então tá diferente aí do que você viu, porque eu já desfiei pra facilitar. E nós vamos começar fazendo um espessante. Nós vamos fazer um creminho pra botar esse frango aqui, que fica animal. Vamos lá, ó, manteiguinha na panela. Nós vamos fazer praticamente, basicamente, um rum. O rum é um espessante. Então eu tô colocando a manteiga aqui, pra você ter uma ideia, a mesma quantidade de manteiga, a mesma quantidade de farinha de trigo. Só que eu vou colocar, deixar essa manteiga derreter. Vou entrar com a cebola, nós vamos dar uma refogada na cebola primeiro. Cebolinha na panela. Cebolinha refogada, a gente vai entrar com a farinha de trigo agora. E agora é o seguinte, mexe. Vai ter que deixar essa farinha, dar uma cozinhada aqui, junto com essa manteiga e com a cebola. Normalmente se faz com, antes que alguém venha me encher a porra do meu saco no dia de Natal. Normalmente é manteiga e farinha. Você fazer só aquele espessante. Eu gosto de colocar a cebola, porque eu faço a base do nosso creme. Então faz do jeito que você quiser. Dá uma mexida. O importante agora é, essa farinha dá uma boa fritada. Quanto mais tempo você deixar, mais escuro vai ficar e mais escuro vai ficar até o creme. Mas não deixa muito pouco não, pra não ficar com gosto de farinha crua, porque não é legal. Então vamos dar uma refogada aqui. Nós vamos entrar com o leite. E agora é o seguinte, filhão. Dá uma mexida. Ah, gordura, mas vai ficar cheio de grumo. Não vai ficar grumo, vai ficar os pedaços de cebola. Essa farinha, ela dissolve. Agora deixa dar uma fervidinha. Uma cozinhada, isso vai engrossar. Agora é o seguinte, filhão. Vamos lá. Vou colocar o nosso frango primeiro. Rapaz, vem um pedaço inteiro aqui, ó. Que eu não desfiei direito. Ah, tá bom. Baixa o fogo. Agora nós vamos com o queijo. Aqui eu tô usando queijo prato. Mistura bem. Delicinha. Vou colocar um tiquinho de sal só. Porque já tá praticamente pronto. E agora, meu filho, é o seguinte, ó. Tem o nosso cheiro verde, nosso creme de leite. Desligado em fogo. Não põe creme de leite de caixinha, essas coisas, no fogo ligado. Pra não correr o risco de talhar. Eu acho que esse de caixinha nem talha, mas vamos lá, né? Vamos correr esse risco. Creminha de leite. Mexeu. Agrega tudo aqui. Rapaz, isso daqui com arrozinho maluco. Ó, vou pôr um pouquinho de noz moscada. Se você não gostar, você tá errado. Não, você não põe, né? Só um pouquinho. Cheiro verde agora, no finalzinho. E ó, agora eu vou botar numa forma, botar numa forma que pode ir ao forno. Ó. Que que é isso? Será que tá bom? Raspar a panela, porque isso aqui não pode despedir de saque, só tem delícia. Ó. A melhor parte desse reprimado tá na minha condensa. E o resto, filho. Já virou comércio. Ó. Coloquei aqui. Eu vou dar uma limpadinha nas laterais só. Ó. E voltamos, meu amigo. Tá quente. Não dá pra pegar aqui não, mas se liga. Que belezinha. Vamos pegar um gualdanapo aqui. Ó. Que belezinha. Meu. Isso a gente faz direto. Por quê? Porque sempre sobra alguma coisinha e a gente gosta de reaproveitar. Agora, ó. Ele fica cremosaço, velho. Aí você pega um arrozinho. Já trouxe um arroz. Que inclusive era de ontem. E a gente só colocou um milho e uma cenourinha. E vamos servir junto. Cadê meu garfo? Que eu misto bagunceito. Olha isso aqui. Se liga. Fica bonito, não fica? O que nós vamos fazer agora? Vamos comer. Que eu tô salivando. Eu tô morrendo de fome. E tem que comer enquanto tá quentinho. Que fica mais gostoso ainda. Olha isso. Ó. Cremosinho. Vou pegar com um pouquinho do arroz. Ó. Hum. Meu. Animal. Hum. Cara, muda completamente o sabor daquele frango que você comeu ontem à noite. Você não enjoa e não joga comida fora. Que vem com essa viadagem aí. Ah, isso aqui. Feliz ano novo. Feliz Natal. Uma coisa aí. Vai e joga comida fora. Com um monte de gente passando fome. Meu. Não seja cuzão, né? Usa. Reaproveita as sobras. Hum. E trate os outros com respeito o ano inteiro. Porque não adianta querer depois. Ai, parabéns. Feliz Natal. Feliz Natal. Ai, se fuder. Feliz Natal, seu animal imundo. E um feliz ano novo. Então é isso. Você que gostou desse vídeo. Deixe seu like. Compartilhe com os amigos. Se inscreva no canal. Vem curtir. Você não repete de ano. E ó. Tem vídeo aqui. Eu vou deixar a receita de reaproveitamento do ano passado que a gente fez. Tem outra receita aqui embaixo. Vai lá. Assiste. Primeiro, deixa seu like aí. Clica na cabecinha do Godzilla se não for inscrito. Se inscreve. Acompanha a gente. A gente sempre faz umas gordices. Então, vou continuar comendo que o negócio está muito bom.